Fala aí galera que acompanha o nosso Fala Abner, sexta-feira abençoada para todo mundo, vem aí a rodada do final de semana, tenho notícia boa para entregar para você que é inscrito aqui no nosso canal. No próximo domingo, atenção, domingão, 20 horas, pós rodada aí dos jogos do sábado e domingo pelas semifinais do Campeonato Paraense, vamos fazer uma live, ou seja, vamos estar ao vivo aqui no canal e aí irmão, vamos sortear, vamos presentear um torcedor do País Sandu com o manto bicolor e um torcedor do Clube do Remo com o manto azulinho, então original, 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 original. Então você, aí abrimos como é que vai ser essa parada, presta atenção, a gente vai fazer uma live falando da rodada e tudo mais, aí você vai entrando lá na nossa live e vamos disponibilizar inclusive para você o nosso link e aí você vai entrar e vai entrar ao vivo na live, batendo essa resenha com a gente, vai ser muito bacana, vai ser muito bacana, então a gente prometeu isso na última live, inclusive está aí no canal a última live, você vai ver o formato, como é que funciona e aí vai poder, quem sabe, se tiver que passar sorte em dia, no domingo a gente vai fazer um sorteio ali rapidinho e você vai levar a camisa ou do Remo ou do País Sandu. Está combinado assim? Então pronto, já agenda aí, domingão, acompanhe o futebol pelo Brasil no domingo e tudo mais, como foi, 8 horas da noite, dá uma parada, agora vou prestigiar o Fala Abner lá no canal, numa live fantástica que a gente vai dar, então, esse prêmio, uma camisa do Remo, uma camisa do País Sandu. Mas por que, Abner, você vai dar prêmio? Pô, eu tenho que agradecer, né? A gente está caminhando aí para os 9 mil inscritos no canal, um trabalhinho legal, humilde, bacana e que a gente tenha uma troca muito bacana nisso aí. Ah, deixa eu aproveitar para avisar também que eu fiz um material bem legal, fiz duas gravações bem legais, atenção, dois episódios, torcedores de Remo e País Sandu, gravei com o presidente Fábio Bentes, uma conversa bem interessante, acredito que foi a primeira que ele deu esse ano de uma forma tão espontânea, durante uma hora de papo, muito informativa, muito informativa para você, torcedor do Remo, e a gente está vivendo a expectativa de lançar ainda hoje ou mais tardar amanhã de manhã, tá? Mas se não der tempo na edição, a gente bota segunda-feira mesmo para a galera, porque nada que foi dito ali se vai se perder na sexta e no sábado, pelo contrário, vai ser sempre atual essa entrevista e, querendo ou não, acaba sendo uma prestação de contas aí para o torcedor azulino. E pelo lado bicolor, eu conversei com o Fred Gomes, executivo de futebol do País Sandu, que, cara, falou umas coisas bem interessantes, críticas, fortes ao futebol paraense, e a gente vai estar passando também durante a semana esse episódio com o Fred Gomes. Então, eram esses avisos que eu gostaria de dar para vocês. Domingo, camisa do Leão e camisa do Papão, camisa do Papão, camisa do Leão, na live, às 20h. Posso contar com você? Então, estou te esperando no próximo domingo, às 20h. Um abraço, galera!